Oi pessoal, tudo bem com vocês? Um vídeo no espelho. É, bem rapidinho esse início de vídeo, só para vocês verem o resultado, como diz o título, dessa esfoliação capilar, tá? Espero que dê para ver. Eu estou na correria, tenho que já pegar a Ana Luísa na escola, enfim, mas eu queria fazer o vídeo, o que eu fiz antes. Deu tudo errado, saiu tudo embaçado, só tive aqui colocado no tripé. Bom, vamos lá, esse é o resultado do tratamento que eu fiz. Segue a receitinha aí no vídeo, bem rapidinho, uma receita natural para esfoliar o cabelo e poder limpar fundo o nosso couro cabeludo, né? Eu estou fazendo principalmente porque próximo mês, depois de alguns meses sem fazer, eu vou fazer luzes, então eu prefiro assim limpar bem, porque a gente sempre está passando shampoo, creme, fazendo hidratação, então desse modo a gente limpa bem. Fica só a dica que a esfoliação vai feita só uma vez ao mês, já está bom, se não seca muito, resseca. É a segunda vez que eu fiz, eu estou muito feliz e contente, eu espero que a luz ajude, tá? A vocês verem o resultado, mas está super macio, eu sequei o cabelo sem escova, só com os dedos assim e o secador e está super sequinho. Sim, eu tenho cabelos brancos aqui na frente, gente. Mas é isso aí, um beijo, fiquem com a receitinha aí, espero que vocês gostem. Tchau! 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 Tchau!